Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um livro muito pequenininho, mas que tem um grande impacto na cristandade, que é esse aqui, Sobre a Mentira, de Santo Agostinho, um livro que nos mostra os impactos da mentira na sociedade, na vida cristã, abordando também a questão da moralidade. Um livro fundamental para a gente entender a ética e super atual nos dias de hoje, como não poderia ser feito por esse gênio chamado Santo Agostinho. Um livro escrito há mais de 1.600 anos e, como eu falei, continua muito atual. Esse livro foi escrito num período muito importante da Igreja, quando ela se consolidava no Império Romano, quando as suas ideias, as ideias da Igreja Católica, elas estavam se assentando sobre o grande Império Romano. E isso surge com uma preocupação de Agostinho com a verdade e a própria integridade da vida e da fé cristã. Já que ele percebia que a mentira não corrompe só a vida cristã, mas corrompe toda a comunidade. E isso estava preocupando demais, Agostinho. Ele, de forma brilhante, analisa os tipos de mentira e quando uma mentira pode ser, digamos, aceitável. Ele analisa também o impacto das mentiras nos assuntos corriqueiros e, como até as menores, as mais insignificantes, podem afetar a sua moralidade. Trazendo, assim, uma reflexão sobre como as palavras têm um impacto na nossa vida, como as palavras são poderosas no nosso dia a dia, na nossa comunidade, na nossa espiritualidade. Mesmo que você não seja interessado em ética, filosofia, esse trabalho, como eu falei, é atemporal. Então, a mentira, ela permeia a nossa sociedade, ela permeia a nossa vida. E esse trabalho, ele mostra como essa atitude, né, essa opção pela mentira, ela pode ser maléfica pra gente. Ele ainda classifica as mentiras em algumas categorias. Como maléficas, mentiras de vaidade e até mesmo mentiras úteis. O Agostinho acreditava que a prática da mentira, a mentira habitual, enfraquece o caráter e o espírito. E ele vai também a questões como mentir pra salvar alguém, né, trazendo esse tema também pro livro. Ou seja, ele pega esse fato, essa atividade, que de certa forma é até corriqueira como mentira, e condensa nesse pequeno livrinho de, no máximo, 130 páginas. Tá? Inclusive, essa edição aqui da Eclésia tá muito bonitinha, tá muito arrumadinha, né? E eu vou ler pra vocês aqui a contracapa, pra vocês entenderem um pouco mais do que se trata o livro. No que consiste a mentira? É lícito mentir? Existe alguma circunstância em que a mentira pode evitar um mal maior? Santo Agostinho examina essas questões à luz da filosofia, e, como é comum ao seu pensamento, também ao contexto teológico. Inicia este opúsculo com um vigoroso trabalho de definição, e depois expõe uma classe tipológica de oito tipos de mentiras existentes, demonstrando a gravidade de cada uma delas, além de propor uma breve reflexão ética sobre a gravidade do ato de mentira. Escrito em 395, ano em que foi consagrado bispo de Hipona, esse opúsculo é considerado obra da juventude de Agostinho, mas que ele mesmo acabou por incluir entre os seus mais importantes escritos, pois contém muito do que é útil para o exercício da mente, e ainda mais proveitoso para a moral, suscitando o amor pela verdade. Nessa tradução inédita do latim para o português, Santo Agostinho nos ensina, portanto, que não podemos seguir outra regra, a não ser a de que nunca devemos mentir. Porque, em qualquer um dos exemplos dos santos e de seus costumes, não podemos observar um exemplo sequer de mentira. Forte o suficiente para o tomarmos como justa imitação, repetindo em nossas vidas. E isto se confirma com mais clareza nos textos sacros. Portanto, jamais devemos aceitar a mentira. E você, o que acha da mentira? Coloque aqui nos comentários para a gente saber. Mentira pode ser perdoada? Vou deixar o livro para você adquirir o link no primeiro comentário fixado e no corpo deste vídeo. Vai lá, adquire, e aí você vai estar ajudando o nosso canal. Depois de ler o livro, você comenta aqui embaixo o que você achou. E se você já leu, comenta aqui, dizendo o que você achou dele. Tá bom? A gente vai fazer esse quadro semanalmente. E com a ajuda de vocês, ali na aba Comunidade, onde vocês vão escolher o livro da semana. Tá bom? Obrigado, fica com Deus e até a próxima.